Quais são as principais causas, em termos estatísticos, vamos dizer assim? Os trabalhos mostram que de longe é depressão, chegando a quase 40, 50% dos casos. Algum câncer, alguma neoplasia, vem em segundo lugar. Então tem que estar sempre pensando em algum câncer escondido, então sempre cabe ao clínico, ao geriatra estar investigando isso aí. Em terceiro lugar, doenças gastrointestinais, como alguma gastrite que impossibilita, que dê dor, que promova dor, algum quadro, como eu falei antes, alguma diarreia desabsortiva, às vezes alguma intolerância a algum alimento, a glúten, a lactose, ou seja, quadros mais específicos gastrointestinais. Doenças metabólicas, vem em quarto lugar, como diabetes, por exemplo, e por último aí vem alcoolismo. E depois demais outras causas que podem causar também essa perda. Lembrando que até 30% dos casos não se encontra nenhuma causa aparente. Não tem nenhum diagnóstico fechado. E para tranquilizar, inclusive até os trabalhos falam até para os geriatras, para os clínicos, que uma maneira de tranquilizar é quando não se encontra, através da investigação, a investigação, o prognóstico geralmente é bom. Assim como o paciente perdeu peso, teve uma perda involuntária, quando não se encontra uma causa específica, depois de alguns meses ou anos, ele tende a retomar o peso, tende a ganhar peso e parar de perder. Então, são causas que ainda não têm o diagnóstico específico, mas tem um bom prognóstico. Geralmente não causa nenhum problema maior. Lembrando que é muito importante, que é uma queixa muito frequente. Eu tenho essa queixa, eu tenho esse quadro muito recorrente no consultório. O paciente muitas vezes não tem o hábito de se pesar. Então, muitas vezes a oportunidade que ele tem de se pesar é na consulta. Então, eu recomendo fortemente que os cuidadores, que as famílias, comprem uma balança de banheiro, por R$80,00, às vezes é mais barato até do que algum medicamento que o idoso possa tomar. Se puder, se tiver condições, claro, comprar uma balança e estar mensurando, acompanhando o peso com frequência, frequentemente. É muito importante a gente mensurar o peso, tanto quanto tem perda, que pode significar algumas doenças, como eu já expliquei, até mesmo quando tem algum ganho rápido. Pode ser retenção de líquido, pode ser alguma doença metabólica. O ganho de peso, o ganho de massa, principalmente de líquido, isso aí é tema pra uma próxima aula. Mas é muito importante estar medindo o peso, pra gente até poder estar mensurando. Como o paciente não pede, indiretamente a gente tem que avaliar se a roupa tá larga, se o botão do cinto teve que aumentar, se às vezes até anel, o anel tá mais largo. Então são alguns dados indiretos que a gente tem que estar estimando que tá tendo uma perda e se a perda é significativa ou não. Nós temos uma triagem que é muito simples até, muito utilizada por nutricionistas, por geriatras, por gerontólogos, por profissionais da saúde que lidam com idoso, né? Ou até mesmo pacientes que não são idosos, mas tá tendo algum risco, alguma perda de peso, né? Que possa estar desenvolvendo alguma desnutrição. Né? Uma ferramenta, ou seja, é um questionário, né? São 18 itens. Chama mini avaliação nutricional, ou MAM. A gente conhece mais como MAM. Esse MAM, como eu disse, são 18 itens que avalia desde a questão de peso, de circunferência, de panturrilha, são dados que a gente chama de antropométricos, né? Dados de... são desde medidas, né? São dados de auto-percepção à saúde, ou seja, a gente pergunta se o paciente se sente magro, se o paciente... qual a percepção que ele tem da própria saúde, desde até avaliar, né? A qualidade e a quantidade do alimento que é oferecido. Né? Então, é uma soma, né? De pontos, que de acordo com a pontuação realizada, executada nessa ferramenta, né? Nesse questionário, a gente consegue classificar e avaliar um possível risco de desnutrição, ou uma desnutrição já instalada. Então, eu vou apresentar uma próxima aula somente já pontuando item a item esse questionário pra você, cuidador, você, cuidadora, você da família, né? Possa estar realizando com o seu idoso já pra tentar identificar e muitas vezes até levar já pro profissional de saúde esse questionário já feito, né? Ou, pelo menos, já com a pontuação ou já sugerindo que já tá em risco de desnutrição, né? Então, uma coisa que eu sempre bato aí nas minhas aulas é que a gente tem que empoderar o cuidador no sentido de ter uma atuação mais ativa, né? No sentido não de ficar só fazendo os cuidados que 99% dos cuidadores podem fazer, que são importantes, sim. Eu não tô de maneira nenhuma dizendo que não é importante. Mas eu acho que a gente tem que ir além, né? A gente tem que ter uma atitude mais ativa, né? Uma atitude mais pra perceber o que que tá acontecendo, se puder até através de ferramentas, tá? Anotando, mensurando e levar pro profissional de saúde, né? Porque pelo tempo que o geriatra, que o médico tem com relação com o doente, às vezes o paciente idoso, demenciado, né? A gente não consegue fazer toda essa avaliação, né? A gente depende muito das informações do familiar e do cuidador, né? Principalmente quando existe alguma dificuldade cognitiva, né? Então, é importante sempre ter essa questão mais ativa, né? Essa percepção de poder estar atuando e identificando pra poder levar pro médico, pro geriatra. 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 Obrigado.